Esse é o canto do Aemofila rufensis, conhecido como tico-tico avermelhado ou pardal enferrujado. O tico-tico avermelhado é uma espécie nativa do México e vários países da América Central. Ele possui 20 centímetros de comprimento. Sua alimentação é a base de grãos, sementes e insetos. Aemofila rufensis, conhecido como tico-tico, Aemofila rufensis, conhecido como tico-tico, Aemofila rufensis, conhecido como tico-tico, A CIDADE NO BRASIL